A cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, Eu sempre perguntei o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, E vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem, o dia cal, E o realejo diz, Que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana, a cigana leu o meu destino. Eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, Eu sempre perguntei. O que será? O que será? O amanhã? O amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. O mal me quer. Primeiro amor de um menino, E vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem, o dia cal, E o realejo diz, Que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será o amanhã? Como será? Responda quem puder. Quem sabe é Deus? O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. O meu destino será como Deus quiser. Como será? O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? Como será amanhã? Responda a quem puder